Hora do recado telespectador, que é importante aqui também, 33 ao DDD, 99111, 1443, enxutelão. Ah, vai lá, Lamonier. 5h37 e turuna, Lamonier. É, oi. Boa tarde, Nico. Sou o Gustavo do bairro Cidade Jardim. Não, o nome dele é Agustavo. Primeira vez que eu vejo esse nome. Seu nome é raro, que nem Nicomédias. Nico, essa foto é da manhã de hoje. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Gustavo. Olha que foto, que fotão que fala. Foto de milhões. Que sol, rapaz. Isso aqui é um poste. O sol nasce aqui, ó. Olha, Lamonier. 5h da manhã o sol vai estar daqui a jeito ali? Ah, fotão, fotão. Top de linha. Próxima. Olha, ela aí. Boa tarde, Nico. Eu sou a Maria Eduardo, de Coronel Fabriciano. Venho correndo da escola todos os dias, só pra ver o balanço geral. Manda um abraço pra minha avó, Lourdes, que está ligadinha no BG. Você e sua equipe são mil. Vovó Lourdes, pira quando vê a netinha linda assim, olha. E ela tem bom gosto, que eu tenho uma coleção de chapéus lá, rapaz. É, ela mandou bem. Vou encontrar com ela aí. Nós vamos encontrar em Coronel Fabriciano, viu, Maria Eduardo? Colocar meu chapéuzinho. Vou levar todos, que aí você vai escolher a cor que eu vou usar pra gente fazer a foto. É, eu tenho vários. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você, Tô Joia? Você sumiu, Eunice. Eu não entendo você, não, hein? Vamos lá, Eunice Castro, que já flotou no centro. Gostaria de pedir pra mandar um alô pra mim. Vou mandar agora. Alô, Eunice? Ah, estou ligadíssima no BG. O melhor jornal do Brasil. Sempre nos informando de tudo que acontece. É, Eunice, hoje tá complicado falar que é o melhor jornal do Brasil, porque o Saulo tá com a gente na edição hoje. Ele pode ficar ofendido, né? O MGE Cor também é bom, não é, Lamonier? Hã? É. Sempre nos informando de tudo que acontece. Sua equipe é excelente e você é mil. Obrigado por vocês existirem. Logo mais, tem MGE Cor com o Saulo Bernardo. É bom também, né, Lamonier? Esse menino é bom. O Saulo é bom. Ele fica com ciúme, coitado. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra dona Dota. Em Ouro Verde, Minas. Tô contando um abraço ali de Ouro Verde, Minas, no meu Instagram. Vou anotar ali na volta do intervalo. Vou mandar esses abraços. No outro bloco, depois do esporte. Fala, Nico. Manda um alô pra Sofia. E pro meu marido, Davidson. Que tá sempre ligado no melhor jornal de Minas. Gente, de novo. A Saulo é o povo que fala lá, ó. Nico, você é nota mil. Somos de Tambacuri. É a Gabriela. Um beijo pra vocês em Tambacuri. Vou levar o Saulo aí, hein. Oi, Nico. Tudo bem? Tô joia. Queria que você mandasse um abraço pro meu amor, Horaci. Que está em Governador Valadares. Sou de Mantena. E amamos seu programa. O BG é nota mil. Meu amor, ela diz. É o amor. Próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Nós estamos ligados no Balão Geral. Sou Adriano. Olha o Adriano aí. Tamo junto, Adriano. Todo mundo ligado no BG. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Regiane. Manda um abraço pra mim e pra dona Adalva. Onde é que vocês estão, Regiane? Qual bairro, qual cidade? Fala comigo, menina. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou o Alexandro. Estou ligado aqui de Patinga. Alexandro. Eu tava mandando um abraço pra Débora ali, ó. Como é que eu tô bonito com uma gravata verde? Eu sou lindo, né? Valeu, Alexandro. Boa tarde, Nico. Sou a Cida daqui de Ponto dos Valantes. Ô, Cida, já tem um tempão que você não manda mensagem aqui, hein? Você não me abandona não, hein, Cida? Assista o seu programa todos os dias. Queria que você mandasse o alô pras minhas filhas Paloma e Raíra. Ou Raíra, né? Com Y. Quero dizer o quanto as amo. Então, diz. Ah, ela já falou. Amo muito. Um beijo pra Ponto dos Volantes. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador. O diretor já me adiantou aqui, ó.